Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nova temporada Roberto Rodrigues Responde Suas dúvidas sobre reflexologia podal. Vamos lá, perguntas, vou pedir para a minha equipe colocar na tela a primeira pergunta de hoje. Quem está fazendo a pergunta é a Neucilara da Rocha. Ela pergunta assim, professor, para quem sofreu AVC, pode fazer, né? Pode fazer a reflexologia? Então, quem sofreu AVC, eu gosto de trabalhar com uma boa dose de segurança com esta cliente ou com este cliente. De que forma eu trabalho com segurança? Enquadrando esta cliente lá nas contra-indicações. Ah, mas professor, vai ficar com contra-indicação? Eu não vou poder fazer nada. Calma, menina, calma, menino. Você vai poder fazer sim, só que você precisa trabalhar com atenção para você poder colher o melhor resultado da reflexologia, né? Para você como profissional, né? Da área e também entregar para o seu cliente ou para a sua cliente o melhor resultado. Tá, professor, eu entendi, mas o que eu devo fazer? Então, lá no nosso curso, vou pegar aqui a apostila onde nós temos as indicações e as contra-indicações. Na nossa apostila do curso MDF, né? Do módulo das dores físicas. Deixa eu pegar aqui, ó. Se você não é meu aluno ainda, vamos lá, ó. É essa apostila aqui, ó. O MDF, módulo das dores físicas. É o curso inicial, é o curso de entrada, né? Dos nossos cursos MDF. Isso aqui é a apostila. O curso não é só a apostila, tá? O curso, ele é mais do que a apostila. A apostila é uma parte do curso. Então, vamos lá. Para as contra-indicações, nós temos um rol de contra-indicações, várias contra-indicações e nós temos aí recomendações para você poder trabalhar algum cliente que você se depara com essa situação. Então, para você poder trabalhar com segurança, como eu já falei, e também entregar essa segurança, esse resultado positivo para a sua cliente, para o seu cliente, fique atento a esse detalhe. Vamos lá, então, ó. Lá na apostila do curso, essa versão da apostila está na página 35, né? A gente sempre está atualizando a apostila e, eventualmente, está em outro número, mas está na página 35. O que eu recomendo para você? A pessoa que está com um quadro de contra-indicação assim. Nós temos lá o toque compassivo, tem o toque integrativo e tem o toque terapêutico. Eu entendo, né? Olhando, né? Esse cliente nessa situação, que o toque integrativo encaixa bem para esse cliente e você vai poder, sim, atender o seu cliente com o toque integrativo. O que é o toque integrativo, professor? O toque integrativo é uma massagem com toques leves, toques suaves. Imagina você passando o creme no pé do seu cliente. Coloca o creme na sua mão. Se o dia estiver frio, esquenta o creme na sua mão para ficar com temperatura legal, para não dar choque térmico. Aí você vai distribuir esse creme no pé do seu cliente. Sai o pé do seu cliente? Você vai distribuir o creme no pé do cliente. Distribuir leve, leve, sabe? Passa o creme e tal, em todas as partes do pé. Esses movimentos, por si só, já é uma reflexologia. Não é uma reflexologia avançada. Você não está estimulando os pontos, né? De uma forma avançada, mas você já está dando uma grande ajuda. Então você distribui todo o creme no pé do seu cliente, tá? Finalizou de passar o creme no pé, você vai começar a fazer alguns alongamentos. Alonga o pé do seu cliente para trás, alonga para frente, vira um pouquinho do lado, vira um pouquinho do outro, beleza? E aí continua fazendo leves apalpamentos. O que mais você pode fazer? Quando você for fazer o apalpamento, a massagem em si, olha para mim. Você não pode errar nisso. Você faz o apalpamento de leve, apertando de leve os pontos que você queira massagear e não faça isso. Isso aqui, olha meu dedo. Não fique girando o seu dedo em cima do ponto. Em qualquer ponto que seja. Não é para girar o dedo, tá? Porque quando você gira o dedo, você potencializa o efeito no ponto. E é justamente isso que eu não quero, porque eu quero trabalhar com segurança. Então, ah, quero massagear aqui embaixo, no nervo ciático, faz leves apalpamentos. Aperta, solta, aperta, solta, tudo devagarinho, tudo devagarinho. Ah, vou trabalhar o fígado. Aperta devagarzinho e solta, aperta devagarinho e solta. Não é, olha meu dedo, não é para fazer isso, ok? Esta é a dica para você, para você poder trabalhar uma pessoa que sofreu com AVC com total segurança, beleza? Olha, esta dica, gostou desta dica? Deixa uma pergunta aqui abaixo, quem sabe eu respondo a sua pergunta no próximo vídeo. Legal, né? Já pensou? Eu trazer a sua pergunta aqui e responder em vídeo vai ser bem bacana. E vai ajudar outras pessoas também, porque a sua pergunta ajuda outras pessoas. Bacana, né? Ó, está inscrita no canal? Legal. Não está inscrita? Se inscreve no canal, assim você não perde nenhuma dica aqui para você. Próxima pergunta, vou pedir para a minha equipe colocar em tela a pergunta da Aparecida Barbosa. Ela perguntou assim, nunca vi falar sobre tendinite. Todos falam de fibromialgia, mas nada de tendinite, né? Mais de tendinite nada. Ou seja, ela está pedindo para a gente falar alguma coisa sobre tendinite. Então vamos lá, a tendinite, por definição, vamos lá. A tendinite é a inflamação ou irritação de um tendão, parte final do músculo, com uma corda fibrosa que faz a fixação dos músculos aos ossos. Eles servem para transmitir a força, né? Transmitir a força de contração muscular necessária para mover um osso. Ou seja, o tendão, tendinite é uma inflamação no tendão. Então a nossa amiga, a Aparecida, quer que a gente fale sobre tendinite. Então a inflamação no tendão, porque ela relaciona, né? Eu acho que ela tem alguma coisa aqui com questões de fibromialgia. Não sei se a Aparecida sofre também com fibromialgia, mas ela alinhou a questão da tendinite. Fibromialgia, vamos entender a fibromialgia. A palavra fibromialgia, ela é a formação de três palavras que geram a palavra fibromialgia. Fibro quer dizer fibras. Mi quer dizer músculos. Algia quer dizer dor. Então são dores nas fibras musculares. O tendão também vai doer, quem tem fibromialgia também vai doer. Vai inflamar o tendão de quem tem fibromialgia? Há tendência também a inflamar, porque é um processo evolutivo de uma carga negativa que está ocorrendo. Então essa tendinite, que está aí alinhada com a fibromialgia, faz parte daquilo que a gente chama do combo, né? Do pacote, tem fibromialgia, quem tem fibromialgia tem enxaqueca, tem insônia, depressão, às vezes ansiedade, tem dinite. Então quando a gente olha para um cliente que tem fibromialgia, o cliente está diagnosticado com fibromialgia. E aí o cliente traz para a gente várias outras questões que estão ali. O que é que eu olho? Eu olho para as outras questões, eu olho para a tendinite, eu olho para a depressão, eu olho para a enxaqueca, mas o meu foco é o que? É a fibromialgia. Por que a parecida? Porque em eu trabalhando a fibromialgia na sua causa, eu estou trabalhando também a tendinite. Porque se eu for trabalhar unicamente a questão da tendinite, eu vou te ajudar desse tamanhozinho, ó. Eu vou te ajudar desse tamanhozinho. Agora, se eu olho para você, se você me vem com uma questão de fibromialgia e outras questões correladas, porque quem tem fibromialgia de novo, tem depressão, às vezes ansiedade, pânico, tem enxaqueca, tem insônia, eventualmente tem denite, intestino preso, né? Eu vou olhar para a fibromialgia, porque eu preciso trabalhar ela melhorando a fibromialgia, tudo ou mais, tudo aquilo que está abaixo, vai embora assim, ó. E como que trabalha a fibromialgia? Então, entender fibromialgia está dentro do nosso curso MAD, Módulo Avançado das Dores Emocionais. Então, trabalhar fibromialgia envolve muitas questões. Então, dentro do nosso curso do MAD, do Módulo Avançado das Dores Emocionais, nós conseguimos harmonizar a energia do fibromialgico a ponto de energia harmonizada, fibromialgia cessa. Em cessando a fibromialgia, a tendinite também cessa. A enxaqueca também cessa. A depressão também cessa. Entendeu? Então, eu procuro trabalhar o núcleo. Se eu ficar trabalhando a tendinite, eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar, por exemplo, é como se fosse um fogo, eu vou trabalhar a labareda. Não adianta eu trabalhar a labareda. Eu tenho que tacar água no núcleo do fogo, onde o fogo está saindo. Assim, eu apago o fogo. Ficar jogando água na labareda, eu vou só refrescar. Na hora que eu parar de jogar água, vai esquentar de novo. Ou seja, a dor da tendinite vai voltar, a inflamação dos tendões vão continuar. Não precisa trabalhar o núcleo. E como eu falei para você, a tendinite, nós trabalhamos, tendinite não, a fibromialgia, nós trabalhamos no MAD, no Módulo Avançado das Dores Emocionais, procurando fazer o quê? A harmonização energética. Fazendo a harmonização energética. Alguma coisa aqui dos cinco elementos está muito descompensada. Muito. Não é pouco, não. É muito. Então, quando você conversa com o seu cliente, quando você entende o seu cliente, eventualmente o seu cliente que tem fibromialgia, uma característica que, na maioria das vezes, não é presente, não está presente, é a característica fogo, porque a pessoa não está com aquela euforia. Ela não está fazendo festa. Ela não está fazendo festa. Então, ela não está eufórica. Eventualmente, quem tem fibromialgia pode estar no elemento terra, porque ela pode estar muito pensativa, pode estar muito preocupada. Ou, essa pessoa que tem fibromialgia, eventualmente, ela pode estar num quadro de tristeza muito profundo, muito triste, muito triste, ou vivenciando um luto há anos, e não consegue sair disso. Ou, essa cliente que tem fibromialgia, ela pode estar no elemento água. Elemento água, por quê? Ela pode estar com muito medo, insegura, com medo, ou ela foi ameaçada, está com medo, está coada. Ela não sai de casa. Se ela sai, ela sai com medo. Ou foi assaltada alguma vez, ela está com medo. Tem um trauma, tem medo. Ou, esta cliente está no elemento madeira. Por quê? Madeira é raiva. Ou aconteceu alguma coisa lá atrás, alguma coisa aconteceu, e ela está raivosa demais. Está possessa. Então, por isso que é importante você aprender, dentro do curso, principalmente no MAD, que é o Módulo Avançado das Dores Emocionais, saber identificar. sabendo identificar, aí você elabora o protocolo de atendimento. Ah, então quer dizer que tem vários protocolos para a mesma queixa? Sim. A queixa é fibromialgia? Tem 10 pessoas, 10 mulheres com fibromialgia? Não serão 10 protocolos iguais. Algum, eventualmente, pode se assemelhar ao outro. Mas, quando você começa a conversar com o seu cliente, você vai identificar questões muito específicas. e aí é a hora do seu cliente, da sua cliente, se apaixonar por aquilo que você faz. Mas por quê? Porque o seu cliente não é bobo. Sua cliente não é boba. Ela vai perceber, ou ele vai perceber, que você está dando para ele ou para ela um atendimento mega, ultra, personalizado. É isso que eu faço. É isso que eu faço. É por isso que eu tenho os resultados com fibromialgia. É por isso que, no caso, a tendinite, como a nossa amiga trouxe a pergunta aqui, a aparecida, eventualmente, a tendinite, ela tem tendinite e tem fibromialgia. Eu não vou tratar da tendinite dela. Eu vou tratar da fibromialgia. Trabalhando a fibromialgia, a tendinite vai embora. É essa a dica para você. Gostou dessa dica? Comente aqui abaixo. Deixe um comentário. Faça uma pergunta. Faça uma pergunta que eu te respondo nessa nova versão, nessa nova temporada do Roberto Rodrigues Responde. Gostou? Compartilhe, comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal para você não perder nenhuma dica. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.